Ah, é o SI, galera. Vamos ver, né? Fala que o SI fica nervoso. Tapou! Eita preto! Confira esse freio mesmo, né? Pode dar um negócio? Pode não ser tão rápido igual um carro do Vieta. Mas dá muita sensação. Meu irmão, mas muito... Caralho! Nossa, velho! Sem palavras, sem palavras. A sensação é absurda. É muito! Caraca, você viu que... E o ronco? E o ronco? Cara, esse ronco... Daqui, escuta lá, cara, vindo. E, Gabriel, a mola da Hebeck é absurda, tá? Bem confortável. Porque a subida ali... Tipo assim... Qual que veio puxando aí, então? Moto. Agora eu vou te dizer um negócio. Você dirigindo uma coisa. Você de carona vai tomar banho, cara. Porra! Não é não? É igual o da de moto, mano. Eu ando de moto. Caralho! Tem que botar alguém filmando de lá pra cá. Caralho! 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 Tinha que ter alguém vindo, pegando o vídeo dele lá, menino. Caralho! 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 lemeiva! Caralho! Olha! Ovo, ovo! Caralho! Caralho! Puxa pra caraca aí, Gabriel Aí, puxa bem, hein E o ronco Cara, o ronco dá outra sensação, mano Aí, velho, aquele cara ali Fez merda, olha pra caraca E aí, galera, pegou aí Ai, minha puta de safena Rapaz, eu tô falando pra você escutar o ronco E eles não implicam você, não Aí, ele aí, ó Esse aí, ó Esse aí que anda, Gabriel Esse é indigesto Ele anda muito Ele anda muito E firminho, né, Gabriel? Ele é firminho, cara E aí, eu tenho coragem, ó Ih, filha da puta, você me deu agora Ele anda muito, ele anda bem, cara Pô, eu tenho coragem de ir atrás, hein, Gabriel Agora? Não tem mais, não Não, não Agarrar no poder, eu nunca peguei pelo Como é que tá aí E aí, galera, curtiu? Curtiu o nosso vídeo aí? Tô legal, né? Tá vendo a potência chamada aí do Roda-se, que é esse Então é isso aí, galera Curtiram, acharam maneiro Segue a gente aí Deixa o seu like Compartilha Curta E comenta Do vento cervezinho aí, ó Falou Até o próximo Como?